Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então você precisa usar objetos só e se você quiser random radioactivo áreas, você simplesmente randomize a localização dos objetos que você usa como a source de radiante. Na esta versão, para cada radioactivo objeto você pode sete uma variável diferente para o nível de radiante, que é refletida na quantidade de danos que um vai fazer enquanto está na radiante. O parametro é chamado ram-dam e é o terceiro em o parametro Array. Isso permite que você faça alguns objetos mais ou menos radioactivos que outros, que não era algo possível na versão anterior. Na versão anterior, tínhamos uma valor fixada para a radiante para todos os objetos e áreas. Você pode até sete esse valor a zero. Se você quiser os efeitos de radiante, efeitos, como, eu não sei... Glow-ing, Geiger, sound... Mas você não quer necessariamente tomar dano de eles. Outra coisa nova é que AI pode tomar dano de radiante agora, mas se eles têm um detector, eles vão mudar ou então eles não tomam dano se tem proteção aqui. As você pode ver aqui, aqui, em este exemplo, nós temos AIs movendo de radiante, porque eles foram capazes de detectá-lo, com a detection device no seu inventário. De qualquer forma, se este feature conflita com o seu AI-mode, você pode desistá-lo, por fazer a falsa variável chamado AI-REACT-RED. Another new option in this script is that you can make units glow in the dark if they get in contact with radiation. You can achieve this by making true the variable called glow in the dark. Otherwise, you can make it false and you will not have any glowing units. Also, you can set for how long a unit will glow, tweaking the value of the time to glow parameter. In this example, this is set to 10 seconds. So, once the unit leaves the radiation area, you'll stop glowing after 10 seconds. For players, the glowing part will work a bit different. For a player to glow, he has to spend around 30 seconds in the radiation. But if you as player have a detector, you can choose to move away from radiation before you accumulate enough radiation in order to glow. The enemy units, the enemy AI will become aware of you while you are glowing. So, they will spot you very fast. This behavior will go back to normal when you stop glowing. However, this feature is pretty rudimentary. It's made to simulate basically the fact that you are a beacon of light in the dark. I didn't have time to do extensive tests to see how well it works on dedicated. But if you have the chance to do more tests, please let me know how it works. I think I covered all the new stuff from this update. I did some tests for respawn and it seemed that it works well. For more details about how you can use this script, you can have a look on the previous video tutorial. I have plans for several short video tutorials for beginners. I know many of you are new to scripting and you need someone to show you how to use my scripts in basic steps. So yeah, stay tuned for more and if there are particular subjects you and me to cover in those tutorials, let me know in the comments. If you have questions about this update, please let me know. Until next time, have fun and happy editing. You are gee I want to use. You're right. All right. All right. Amém.